Vamos continuar aqui com a nossa série e desta vez eu vou falar sobre alto-falante e vou falar sobre as posições ideais para você encartar o seu pássaro. Fica atento porque este vídeo aqui eu vou tentar ajudar a todos vocês a melhor forma de você encartar o seu filhote. Peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também deixe o seu joinha. O seu joinha nesse vídeo ele é muito importante. Ele vai dizer para a plataforma que este vídeo te ajudou de alguma maneira. O alto-falante no aprendizado ele é fundamental. Uma coisa que eu quero já deixar claro aqui neste vídeo é que você não precisa de um super alto-falante ou do alto-falante master mega que foi reproduzido por fulano, por beltrano. Você não precisa ter o alto-falante da NASA para ensinar o seu filhote a cantar o canto natural da sua espécie. Você só precisa de um alto-falante pelo menos 5 watts de potência e 8 humens. É o ideal. Se este alto-falante ele foi feito de papelão ou de silicone isso não é a coisa mais importante. Há já vista que muitos criadores encartam com alto-falante de papelão e outros também encartam com alto-falante de silicone. Então essa parte aí fica a critério. O importante de salientar para vocês é a posição ou o posicionamento correto destes alto-falantes. Existem algumas coisas que você deve se atentar quando você for posicionar o seu alto-falante. Uma coisa que eu preciso falar aqui para você neste vídeo. Quantos alto-falantes deve ter no ambiente onde esse filhote está aprendendo? Quantos? A resposta para você é que você precisa ter apenas um alto-falante por ambiente onde você está ensinando. Não tem necessidade de você colocar dois ou mais alto-falantes. Pelo contrário, é prejudicial, é altamente prejudicial você ter mais de um alto-falante no ambiente onde você ensina os seus filhotes. Porque existe uma coisa chamada de delay. Este delay, ele confunde o pássaro. Então o alto-falante, ele deve ser uma única fonte de som reproduzida ou reproduzindo no ambiente onde esse pássaro está aprendendo. O ideal é que nesses ambientes onde você está encartando tenha apenas um alto-falante por ambiente. E também, este alto-falante, ele precisa ser posicionado na parte de baixo. O alto-falante deve ser colocado na última prateleira. Ou seja, na parte baixa ou embaixo, quanto mais baixo for o posicionamento do alto-falante, melhor é para a assimilação do áudio por este pássaro. E um detalhezinho importante é a altura do áudio. Não tem necessidade de você colocar esse alto-falante em toda a altura ou em toda a sua capacidade para ensinar o seu filhote. O pássaro ou pássaro, ele escuta 30 vezes mais que nós, seres humanos. Então, vendo por esta ótica, logo nós chegamos à seguinte conclusão. Quando você começa a escutar o áudio, já está bom. Você não precisa aumentar mais o volume no alto-falante. Então, o alto-falante é fundamental para que você possa encartar o seu filhote. É muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal e também que você deixe aí o seu joinha aqui embaixo, aqui no vídeo. Agradeço a sua audiência. Mantenha-se aqui ativo no canal. Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que com o tempo a gente vai estar sempre dando uma olhada. Eu posso fazer um vídeo aqui esclarecendo a vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.